Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amoriz Smartphones E hoje eu trago pra vocês o unboxing e análise desse carinha aqui O Redmi Note 12 Pro versão 4G E aí, será que vai dar bom? Será que vai superar a versão 5G? Ou vai ser pior? Se você quer saber tudo sobre isso, fica até o final do vídeo Iniciando aqui o nosso unboxing com todos os itens que vem na caixa Começando primeiramente com os menores, como vocês já conhecem aqui no canal Aquela chavinha aí, proprietária Xiaomi, que todo mundo já conhece pra rejetar o SIM card A gavetinha do chip que muita gente pergunta nos comentários Gente, no início do vídeo, todo vídeo eu já tiro pra mostrar pra vocês isso aqui E aqui é uma gaveta híbrida Nós temos entrada pra um chip aqui desse lado E desse outro lado, ou a gente coloca mais um chip Ou a gente coloca o cartão de memória, beleza? Próximo aqui o cabinho do carregador, aquele reforçado Porque o carregador é essa bitola aqui de 67 watts Que vai carregar muito rápido o seu smartphone Os manuais que todo mundo já tá acostumado a ver e ninguém lê que eu sei Não adianta enganar E aqui a capinha padrão Xiaomi de silicone maleável Com a proteção para câmera quando você colocar em cima da mesa e não arranhar E por último, esse carinha aqui que tá lindão Na cor branca, é um branco gelo misturado com azul A gente nunca sabe a combinação de cores que a Xiaomi usa E diferente da versão 5G, nós temos aqui um sensor de 108 megapixels Na outra versão, nós temos apenas 50 megapixels E é um material aqui em vidro Esse aqui realmente dá pra perceber que é vidro Alguns outros a gente não consegue perceber Mas aqui, ao que me parece ao toque, é um vidro sim Beleza? Vou aproveitar que eu tô com ele em mãos aqui E falar um pouquinho dele Aqui no fundo já o bloco de câmeras Que é um pouco saltado aqui, como vocês podem ver Três lentes de câmeras aqui embaixo Uma principal aqui em cima E o flash de LED Na sua lateral aqui Gente, essa lateral aqui Eu tô meio um pouco na dúvida aqui Eu acho que é plástico, viu? Tá uma pintura aqui parecendo metal Mas ao toque aqui eu acho que é plástico Mas bem acabado, como vocês podem ver, né? E vamos lá Nessa lateral aqui nós não temos nada Na parte de cima P2 Saída de som Microfone E o infravermelho Pra controlar aí Aparelhos de TV e etc Na outra lateral Nós temos botões de volume Mais e menos Botão power Que também é o sensor de impressões digitais Aqui na parte de baixo A outra saída de som Que é estéreo Isso é muito bom Microfone Entrada pra carregamento E transferência de dados E aqui a gavetinha Para o SIM card Beleza? Aqui na frente a sua tela Padrãozão normal aí Como todo mundo já tá acostumado Toda lisa por um pouquinho De bigodinho aqui embaixo Nós temos Não é muito grande Ele é quase 100% tela E a câmera aqui na frente Beleza? Finalizado aí o unboxing Vamos fazer as atualizações Baixar uns joguinhos E dar prosseguimento aí Com a ficha técnica Do produto E já aqui na bancada Nosso smartphone já Devidamente configurado E atualizado Eu vou mostrar aqui pra vocês Em qual versão do sistema Ele se encontra MIUI 13.0.3 Android 11 Não entendo por que Não tá no Android 12 Não tá na MIUI 14 É um telefone que foi lançado agora Mas enfim Creio que seja pra diferenciar Da versão 5G Que está na MIUI 14 Deve ser uma estratégia De marketing aí Da Xiaomi Aqui a versão com 256 GB Eu vou colocar ele aqui Um pouquinho de lado E Vamos falar um pouquinho Da sua Ficha técnica Eu vou soltar aí na tela Primeiramente Começando aqui Com O processador Nós temos aqui Com esse smartphone O processador Snapdragon Snapdragon 732G Que é um processador Intermediário gamer Nós temos 8 GB De memória RAM 128 GB De armazenamento Interno Slot aí De cartão Híbrido Pega Dois chips Ou um chip E cartão de memória Tela AMOLED De 120 Hz Que aí é ótima Pra games Pra filmes E séries Uma tela também De 6.67 polegadas Uma tela relativamente grande Câmera traseira Principal de 108 Frontal de 16 megapixels Filmam aí Em máxima 4K30 A frontal Em Full HD 30 De sensores Nós temos aí O NFC Para os amantes do NFC E o infravermelho E pra fechar o pacote Uma bateria de 5.000 mAh Que no uso moderado Você vai conseguir utilizar O smartphone Por um dia Inteiro Beleza Vamos chegar de blá 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 De ficha técnica E vou passar aqui Logo Para o teste de games Para a gente ver Como esse processador Se comporta Beleza Vamos lá Iniciando aqui O Geisha Impact Já no primeiro teste De jogos Vamos lá A princípio Aqui ele roda bem Não vejo dificuldade Também é uma cena Sem muita ação Vamos ver uma cena Aqui com ação Para ver o que acontece É gente É gente A princípio Gostei muito Aqui Viu É um processador Bem legal O Snapdragon 732 E Roda muito bem Aqui Tranquilamente Sem queixas Aqui no Geisha Impact Como vocês puderam ver A jogatina Está bem tranquila E você não vai ter problema Com esse processador Vamos partir agora Para o próximo jogo O Asphalt 9 Que eu gosto Por causa do som Para a gente testar Também E ver o que essa caixinha De som aqui É capaz de fazer Iniciando Agora aqui O segundo teste Com o Asphalt 9 O som Bem legal Gostei Das caixinhas De som Está no volume Máximo São bem legal Para jogar E a tela Municipal A tela Mulher de linda As macon Que está me agradando Muito Até aqui Então Para estar esse jogo Estou até aprendendo A jogada E é isso aí Vou bater um pouquinho O som Som Tela Qualidade gráfica E Tudo perfeito Até o momento Sem queixa Desse smartphone É um telefone Ideal Para a gente Ter aquela jogatina Bem legal Vamos agora Para o teste De fotografias Iniciando aqui O teste de câmera Com o Redmi Note 12 Pro Versão 4G Com a sua câmera De 108 megapixels Filmando em 4K A 30 frames Gostei muito Da imagem É um telefone Que tem as cores Puxadas para o tom Saturado Tem uma saturação Bem agressiva Na foto Muita gente gosta Das cores Vivas Dessa forma Não vou falar De estabilização Agora Porque quando eu Coloco no computador Pode mudar Tem um tratamento Após a edição Do vídeo Que o próprio Smartphone faz Mas O que eu posso dizer É que a imagem Está bem legal HDR Funciona Também aqui Perfeitamente A luz e sombra Ele acerta bem E nessa condição De iluminação Aqui Está muito bom Gostei bastante Da gravação Vamos agora Pular aí Para a câmera Frontal Iniciando aqui Com a câmera Frontal Agora Aqui nós temos 1080 30 Podia ser pelo menos 1080 60 Mas é o que temos aqui Vamos testar um pouquinho Do HDR Aparentemente Funciona bem Vou tentar Aqui É uma posição Mais difícil Ele consegue Estourar um pouco Aqui Mas já recuperou Até que se saiu Bem aqui Com o HDR Geralmente O Xiaomi Não consegue Vou esticar aqui Todo o meu braço Para vocês verem A distância Gostei aí Do tom da pele Das cores Lá no fundo Está saturado Um pouquinho Mas está bem legal Está bem bonito Meu rosto aqui Está bem definido Não está com aquela Suavização excessiva Da Xiaomi HDR aqui novamente Também tranquilo E gostei Bastante Esse aqui Também Foi Aprovado Se saiu Até um pouquinho Melhor Acho que É o Note 12 Na versão 5G Aparentemente Vai sair Até Comparativo No canal Beleza Vamos agora Fazer umas Fotografias No canal E chegamos aqui ao final do vídeo Vou fazer as minhas considerações finais sobre esse carinha aqui Primeiramente eu vou começar com o design Como vocês podem ver aqui o design desse carinha está bem bonito Está bem construído E a maioria das pessoas vai gostar disso aqui quando vê Beleza? Não tem muito o que falar, é subjetivo Mas ele está bem bonito, é inegável dizer Segundo aí a questão de multimídia Nós temos uma tela AMOLED Um som estéreo que vai te proporcionar uma experiência multimídia muito boa E a gente também não tem o que reclamar daqui desse carinha Aí a próxima parte nós vamos aí para o desempenho O desempenho também está dentro da média para o intermediário Você vai conseguir rodar a maioria dos jogos aí da Play Store Em uma boa qualidade, com uma boa taxa de frames por segundo E também não vai ter muito o que reclamar Na questão de câmeras, aí sim eu tenho um adendo Para fotografia eu achei ele muito bom Nas condições de sol como eu utilizei aí Boa iluminação Vocês viram que nós temos excelentes fotos Não tenho que se queixar das fotos desse carinha aqui Tanto com a frontal quanto com a traseira Nós tivemos boas fotografias Na questão de filmagem com a câmera traseira Eu achei que faltou um pouquinho de estabilização Eu só testei a resolução máxima 4K30 Possa ser que 1080, 60 funcione um pouco melhor Mas a gente quer testar no talo o máximo E eu achei que faltou um pouco de estabilização Já na frontal ele já equilibrou bastante A estabilização já foi bem melhor e superior Na questão também aí da qualidade de imagem, do vídeo Tanto a frontal quanto a traseira tiveram bons resultados A única coisa que eu não gostei foi a estabilização da câmera traseira Beleza? Questão de bateria é o que eu digo Qualquer Xiaomi aí você tira da tomada de manhã Com o uso mediano Um WhatsApp aqui ali Uma mensagem Tira uma foto no horário de almoço Dê uma jogadinha ali uns 20, 30 minutos Você chega em casa tranquilamente com bateria Tem muita gente que se queixa aí nos comentários Ah, o telefone não dura o dia todo Dura sim, depende da sua forma de uso Se você parar e jogar o dia todo O smartphone não é um videogame Então vai gastar a bateria E você vai ter que carregar 3, 4 vezes no dia Isso é em qualquer smartphone Beleza? A não ser os gamers com baterias aí imensas Mas, enfim Questão de sensores também Nós temos infravermelho NFC aí para os amantes de NFC que gostam E por último aí a questão do preço Cara, só para você ter uma ideia Eu vou fazer um comparativo aqui Esse carinha aqui na versão 4G de 256 GB Está mais barato do que a versão 5G de 128 GB Então é um smartphone que está valendo muito a pena E ele só perde para a versão 5G Para mim, na minha opinião, já fiz teste Vai sair o vídeo aí na próxima semana Na questão do 5G Que no resto é tudo igual Até praticamente um spoiler aí Assistam os próximos vídeos que vocês vão ver O que eu estou falando Então é um smartphone que eu recomendo bastante Está abaixo dos R$ 1.800 Tem 256 GB 8 GB de RAM Câmera de 108 MP Tela AMOLED Som estéreo NFC Infravermelho E está valendo muito a pena Você que quer adquirir esse carinha aqui Está aprovado por mim Selo Amorim Smartphones Está muito top Não se esquece aí De sentar o dedo no like Compartilha bastante esse vídeo Para que chegue a mais pessoas E ajude na decisão de compra Valeu galera Beijão Fui